E aí amor? Pode ficar tranquilo. Tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Nada. Pode, pode pegar. Bom prazer. Bom prazer. Bom prazer. Momento especial, hein? É. Quer ver o rostinho dele? Quero, mas não cheio de sangue. Vou ver o Bernardo nascendo, tá? Você vem e se acompanha, cuidado com o meu saco do espio aqui. Você vem de graça, como é o seu nome? Joel, isso. Olha aqui, olha aqui. Nessa posição você vai ver o Bernardo nascendo. Dr. João, que eu estou a dizer, deixa eu dar uma direitinha aí, o procedimento. Se você não está subindo, não é? Não é subindo. Sim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus, que lindo. Ai Jesus. Nossa. Que lindo, mãe. Que lindo, mãe. Mãe bonito. Deus te abençoe, meu filho, meu filho, em nome de Jesus, seja prósimo, seja amado pela sua família, seja abençoado, seu desejado amor. Te amo meu filho, te amo. Te amo neném. Tô abençoado. Tô abençoado. Tô abençoado. Tô abençoado, meu filho, meu filho, meu filho, vai ser motivo de alegria pra papai e mamãe. Tô abençoado, meu filho, vai pra mamãe, meu filho. Tô abençoado, meu filho, vai ser muito bonito. Tô abençoado, meu filho, vai ser muito bonito. Tô abençoado. Tô abençoado, meu filho, vai ser muito bonito. Tô abençoado. Tô abençoado. Aí você acompanha lá, acompanha lá. Pode. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 Ó a senhora, ó. Acompanhando. Ô, Roberto, o chuveiro está dando um problema? O que? O que? Ah, ele se mexe demais, ele se pega com a polagem de frio. Ele se joga na ponte de caça. Ele se joga na ponte de caça. Você não sabe na hora que o neném nasceu? O que? Na hora que ele nasceu? Uai, não é não. Você não viu lá não? Uai, tem... Quer ver? Vou te falar agora que hora que é. Quer ver? Tem 18 minutos de gravação. Tem 16 minutos que ele nasceu. Tem que ter nascido 5 prazos. Tem que ter nascido 2,35. Já faz 3 horas Vamos tomar banho lindo? Mamãe Bernardo Toma banho Fica xiluzinho pra mamãe O cabelo é dele, hein? Acho que puxou a mãe no cabelo O pai tá ficando careca Ele não é que nasceu, né? Que chatinha lavada Você esquenta? A temperatura da mãe é quentinha Pronto, amor Acabou Vamos com a roupa agora Você tá limpinho, lindo Limpinho pra mamãe, Bernardo Vai pegar limpinho pra mamãe Limpinho pra mamãe Esse verniz aqui Isso aqui chama verniz, tá? Não vou forçar pra tirar não, tá? Ah, tá Pra detar Proteção da perna Pronto, pronto Pronto Mexi rouquinha, Nubéi Tá vendo? Tá muito bem, viu? Aham Não pode ficar forçando, né? A pele absorve Aham Nossa, que susto Esse povo passa na gente Como é que é o seu nome? Edna Edna Quem foi que deu seu verboi Foi Edna, viu, meu filho? É Ah, Edna Tá cuidando de você, meu velho Ah, Edna tá sem touca Ainda bem que você não assinou na época de calor Né, eu vi Tá com medo Porque aqui é tudo mais, né? E aí, Gatinha, porque senão sou demais também Tá, sem que neném não sou? É, você não vê o peso dele? 3,70kg 3,70kg Os bórezinhos não servem muito tempo não, viu, pai? Olha, porque nasceu grande É Acabar aqui logo Pegar um menêzinho pra dar um banho Já pode coer com a mãe Tem que ter cuidado, né? Tudo molinho, né? A vó tá com medo da bóideira Porque ele é muito pequenininho Qual vó? A vó desse neném lá Ele é muito novo E esse tá com medo da mãe, tá? Tem mãe que gosta de dar banho certo Tá ficando lindão, meu filho Tá ficando lindão Ó, é esse aqui que a gente usa Ó, e ó o que ele vai usar Ó, ó, que 70% Não dói, não arde, não? Não Nossa Até cair, né? Até cair Isso aqui é pra não dar infecção Agora eu vou passar o cotonetezinho Que nem entendo Tá estrelizando Pra que tiver pronto a gente for Nossa Nossa Ó, ó Ó, ó Bebe Ó, ó Ó, ó Bernardo, você é grande mesmo Ó, ó Ó Pronto, deixa a tia acabar de arrumar Ó Tá bem, né? Pegar as minhas, não? Não, não Engoli o choro Você chora, meu filho É só engoli o choro, gente Vocês estão preocupados Estão tranquilizando, meu bem Tá ficando quentinho Tá ficando É que eu tô suando já Muito quente, tia Esse povo não para de pôr roupa em mim A mãe que escolheu, Bernardo Esse povo não para de pôr roupa em mim, papai Acho que isso aqui é por dentro mesmo É, deve ser E se, quem mergulhou? Tá lindão, meu filho Tá lindão, meu filho Ela esqueceu de pôr meinho Mas eu queria... Tinha meinho Lá tem Ah, tá No quarto, né? Então a gente... Será que é no quarto? Tinha meinho Tinha meinho Eu não sei se ela tirou Mas tinha meinho Não, eu falo aqui O meio das coisas dele tem Mas a gente pega lá, tá? Aham Bebê Aqui é papai, bebê Tá com sonho Tá com soninho, bebê Aqui é papai Você lembra? Fica beijando a barriguinha da mamãe Aqui é papai, bebê Tem que levar você para a vovó ver Não nasceu roxo, né? Nasceu branquinho, né? Cabeludo, rapaz Mas parece com a mãe de cabelo Aqui é um pouquinho na orelhinha, tá? Um pouquinho de quê? De pernas na orelhinha Normal Aí Vamos passar dos dias Vai subir Eu vou arrumar um neném para me cuidar particular Eu adoro o neném Mamãe vai ficar com o bebê Bebê vai ficar com mamãe Nasceu da Angélica Nasceu? Quando? A menina Quando? Semana passada Mô, você vai ter que sair agora Tem que ter uma dos cesáreas Vou sair e vou E só ver ela colocando Porque a gente já está indo para o quarto Aí você pode trocar a roupa ali mesmo Viu? Hã? Tá Mãe, vem cá, mãe Mãe Mãe, vem cá Vem cá, vem cá Não, tem foto não Tem foto não Ô, Bernardo Ô, Bernardo, mãe Ô, Bernardo, mãe Olha ele aí, mãe Ei, Bernardo, eu sei Não, o nariz dele tem que ser feito assim, ó Faz assim, ó Olha lá, mãe Mildinho, né? Hã? Mildinho Tadinho Você nasceu grandão 3 quilos e tanto, mãe Você nasceu com 3 quilos e 200 grãos Tadinho Quietinho, ó Cega Vai ser quietinho, olha Olha aí, a menina olhou para te ver, mãe Olha lá De a pelinha nervosa, né? É, ela é Eu dou suco, o orelha, né, que suco? Você viu isso aí? Dormendo, né? Viva? Filmei, filmei, filmei tudo Tem que postar na prazão, né? Filmei? Eu não estou enxergando os óculos Não, filmei tudo Depois eu te vejo Depois eu te mostro, mãe Lá em casa eu te mostro É, Bernardo Ih, meu filho, meu amor Sua mãe vai te dar uma surra Ah, vovó, meu filho Ah, vovó Ah, vovó Tava no quentinho Na barriga da mamãe A mamãe é só pra esse mundo Hã? Esse mundo triste É, mãe Para com isso, mãe Pra ele vai ser bom Pra ele vai ser ótimo Esse mundo Ele vai fazer muito sucesso Tá bem criado, né? Vem criado Tem a boca aí Aquela ela ficou doidinha, né? Hã? O que é que está acontecendo Com aquela mulher? Tá doente? Não sei, não Só bem, não Só bem lá, velho Ela conversa bem? Tá filmando aqui Hã? Hã? Não Sai, cara Ei, Bernardo Alô, meu irmão, é baciada, mãe Ei, Bernardo Olha, abriu o olho, mãe Ei, Bernardinho Alô Não é só pézinho, Bernardo Mexa o pé, moço Ei, Bernardo Ué Ei, bebê E chorou? Hum, chorou demais, moça Eu sei, estou Eu sei, estou Eu sei, estou Eu sei, estou